E da maneira que conseguiu hoje, é uma atuação com muito mérito, principalmente do treinador. A gente critica quando tem que criticar, né, Menon, aqui na live? O Menon, inclusive, falou para a gente colocar junto aqui nas opções o próprio Rogério Senne e na nossa enquete aqui na Parcial, ele está com a maior votação da galera até agora, com 40% dos votos. A gente critica quando tem que criticar e elogia também, tem que dar o mérito para o Rogério. A escalação dele pode ter até se surpreendido, me surpreendeu, por exemplo, particularmente, ele volta com o Miranda como titular, deixa o Arboleda no banco, deixa o Rafinha no banco, deixa o Caleri no banco, o Luciano, aliás, que é uma novidade no banco, a gente pode falar mais sobre isso na sequência da live. Mas o time consegue, no primeiro tempo, se não foi brilhante, faz o primeiro gol e achei já coletivamente o São Paulo melhor do que o Santos no primeiro tempo. O Santos teve a individualidade, principalmente do Ângelo, que foi o jogador que deu mais trabalho, principalmente pelo lado do Reinaldo. E no intervalo, o Rogério tira o Reinaldo, põe o Léo para segurar o Ângelo, porque o Ângelo era o jogador mais perigoso do Santos pelo lado do campo. Tem a arbitragem, que para mim foi muito ruim no jogo de hoje na Vila Abramira, a gente pode falar sobre os lances capitais de reclamação do Santos. Eu achei, inclusive, pênalti do Reinaldo em cima do Ângelo, na hora até tuitei durante o jogo. Mas a arbitragem não é o que justifica uma vitória de 3x0, longe disso. O São Paulo venceu com muito mérito, convenceu, e o Rogério Senna tem muito, muito mérito nessa vitória do Clássico de hoje, Menon. É, tem sim, muito mérito. Inclusive, pelo primeiro tempo, você vê, no primeiro tempo as coisas não funcionaram, eu acho, coletivamente. Não teve muito passe, não teve nada, tanto que ele mudou. Mas como que saiu o gol? Saiu com o Nicão na ponta direita, fazendo a... vindo para o meio e cruzando com o pé esquerdo, jogando ali de... com o pé trocado, como a gente fala, né? Eu não gosto desse tipo de posicionamento, mas o Rogério gosta e o gol saiu. Então, como que vai reclamar? Como que vai criticar, né? Ele fez direitinho essa jogada. No primeiro tempo não funcionou. Não funcionaram os passes, não funcionou o jogo de posição. Então, veio o gol de cruzamento, que é uma arma sempre poderosa. E foi um cruzamento perfeito do Nicão na posição que o Rogério coloca, ou coloca, né? Então, o Rogério acertou muito nesse jogo. Acertou muito. E as trocas, já no intervalo, colocando... O Igor Gobi estava mal, né? Não chegava em nenhuma área, né? Nem na dele, nem na... Nem na área do Santos. E o Nestor veio e conseguiu chegar nas duas áreas. Ajudar o meio, formou uma boa dupla com o Pablo. Realmente foi um jogo que o São Paulo foi muito bem. E que dá uma perspectiva boa aí pra quinta-feira. Só que... Quem vai jogar quinta-feira? A gente não sabe, né? O time que jogou hoje é o time titular de São Paulo? Eu acredito que não. Jogou hoje pra poupar jogadores pra quinta-feira? Que o jogo que o São Paulo precisa de um empate pra classificar. Mas se poupou pra lá e o time jogou tão bem hoje, né? Então fica... Faz um trevo na minha cabeça aqui. Como será o time de quinta-feira, né? É, eu acho que a explicação tá na parte física. Foi o que o Rogério falou na última entrevista coletiva dele. Depois da última rodada. Que... Ele foi perguntado sobre isso. Sobre a formação principal dele depois do empate com a Inter de Limeira 0x0 no Morumbi. E ele falou que as escolhas são baseadas na questão física. Ele disse que o fisiologista vira pra ele e fala que o jogador tem um risco de problema de lesão. Ele não vai escalar o jogador pra não correr risco de estourar e perder o atleta por um tempo razoável. Então, isso tem balizado, pelo que ele explicou na coletiva, as escolhas de escalação dele. O menor pelo que eu entendi foi isso. É, é um pouco estranho, né? Porque veja bem. O Diego Costa jogou a quarta seguida. E ele colocou o Miranda no lugar do Arboleda, que tinha jogado só duas. Mas o Arboleda jogou pela seleção também, né? Sim, é verdade. Ele volta da seleção numa maratoninha lá, depois de jogar pelo Equador. Ah, de tudo. É, eu achei que ele... Se fosse pra trocar hoje, deveria jogar no lugar do Diego, né? Mas o fundamental aí, que eu acho, é que o Miranda jogou mal de novo, né? Deu uma saída de bola e ele errou de novo, errou novamente. Poderia ter complicado o jogo. E o Diego Costa tá se firmando, né? Eu nunca fui muito fã dele, mas ele tá se firmando e tá merecendo jogar. Uau!